Eu converso agora com a Natália Mendonça pra saber qual que é a expectativa de gasto, né? Quanto que esse consumidor deve gastar nesta Páscoa, hein, Natália? Deve gastar uma quantia significativa ou não? Deve dar aquela economizada. Bom dia pra você. Oi, Nayara, bom dia pra você. Olha, o preço médio aí da expectativa de gastos é de R$ 215,00. Confesso pra você que eu achei muito. Mas tem gente que tá aí querendo investir principalmente nos ovos de Páscoa. E o que a gente percebe no supermercado é que as gôndolas estão assim, ó, com poucos ovos. A média de preços aqui é de R$ 49,00, R$ 59,00. Aqueles que são de personagens infantis, que a gente sabe que a criançada gosta demais, aí sai por R$ 80,00 os pais vão ter que investir pesado. Eu vou conversar aqui agora com o José Elias, ele é o proprietário desse supermercado onde a gente tá. Poucos ovos este ano, assim como o ano passado. A expectativa de venda, como é que tá? Bom dia. Bom dia. A expectativa é menor, né, do que o ano passado. Estamos acabando de sair de uma pandemia. A economia, né, a inflação. Nós não acreditamos, nós não investimos por causa disso. O ano passado nós passamos em plena pandemia. Então, todo mundo com experiência nova. E aí, hoje, eu acho que até as fábricas, né, não investiram muito. Os ovos menores que nós compramos já acabou, não temos menores, só temos os maiores agora. Estamos tentando investir mais em barras de chocolate. Inclusive, as barras estão aqui. Vamos chegar um pouquinho pra trás pro Sidney mostrar. Ó, tem barra de R$ 6,99. Tem aquelas, na verdade, nem barras, são aqueles chocolates um pouquinho mais finos, por R$ 13,99. E eu achei interessante o que vocês montaram aqui, que essa opção é um ovo de Páscoa transparente. Na verdade, é aquela forminha pra fazer o ovo de Páscoa recheado com chocolate. Dá até pra derreter, às vezes, a criançada. É uma boa opção? Tem saído bem? Tem saído bem. Além da criatividade, o preço também, né? E estamos também com os coelhos, né, de pelúcia. Vamos fazer promoções agora, a partir de quinta-feira. Vamos ter promoções nas barras, nas caixas de chocolate, pra estar dando a opção pro cliente economizar. Com certeza. Obrigada pela participação. Vou conversar aqui também com a Hélia Gonçalves. Ela é planejadora financeira, fala pela CDL. Ô, Hélia, vamos explicar pro pessoal de casa a conta que a gente tava fazendo aqui antes da gente entrar. Compensa comprar o ovo ou compensa mesmo trocar pela barra de chocolate? Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Então, o ovo, ele, aproximadamente 350 gramas, né? Ele custa aqui, em média, 54 reais e 90 centavos. Já a barrinha de 6,99, daria pra comprar, em média, 8 barras de chocolate. Então, a gente sabe que é praticamente o dobro, né, da quantidade. Mesmo sabendo que é uma data de grande apelo comercial, né, que o ovo representa muito bem essa data, o ovo de chocolate. Porém, é importante que esse consumidor, ele entenda o que é melhor pra ele, o que é que vai caber dentro do bolso dele. Ô, Hélia, chega pra cá um pouquinho pra gente mostrar as outras barras aqui. O preço médio é esse de 6,99. Aqui, eles até colocaram algumas barras dentro dessa geladeira pra não derreter o calor, né? A gente sabe que acaba derretendo. Preço médio, 7,99. Ali embaixo tem de 5,99. Agora, essa pesquisa que foi realizada mostrou que o brasileiro tá endividado. E mesmo endividado, pretende gastar com isso também. É um dado que chamou bastante atenção, né? O consumidor, 30% desse consumidor pesquisado, mesmo estando endividado, em média 60% deles com o nome sujo, né, no SPC, consideram que ainda vão comprar. Então, mostra aí um comportamento bem displicente ainda do consumidor. A inflação, ela vem reduzindo o poder de compra desse consumidor. Então, é importante que esse consumidor efetue essa compra com consciência, pra que essa dívida não se torne um peso depois da Páscoa. Tem que ser bem consciente mesmo. Eu vou passar aqui na sua frente rapidinho. Esse ovão aqui, deixa eu ver quanto que ele tem. 500 gramas. Ó, ele sai por 100 reais. É caro, é caro. Mas um desse aqui, por exemplo, daria pra família toda e mantém a tradição. Porque, na verdade, as pessoas querem comprar por causa da tradição, né? Exatamente. A data, ela tem um grande apelo comercial, como eu disse anteriormente. E o símbolo dessa data é o ovo de chocolate. Então, a dica aí para os comerciantes também é que esses comerciantes invistam em promoções, invistam em oportunidades como essa, utilizando a criatividade, né, pra atrair aqueles consumidores também que não se decidiram ainda pela compra. Certeza. Obrigada, viu, Hélia, pela participação. Ô, Nayara, eu ficaria bem satisfeita com a barrinha dessa aqui, viu? Vou comprar e vou pôr na sua conta. Compre e traz pra cá, pra dividir no café da manhã, pra gente tomar com aquele cafezinho. É uma delícia, né, Natália? Agora, olha só, você achou caro esse preço médio que o pessoal vai gastar? Mas um ovo desse já vai 100 reais. Dois, você compra um pra criança, um aí pro namorado, pra namorada, já vai os 200 reais que o pessoal tá pretendendo gastar. Tá caro demais, Natália. Tá, eu gostei demais dessa opção que eles fizeram aqui, Nayara, porque assim, tem aquela alusão do ovo de Páscoa, né, de ser redondinho, é o formato do ovo. Aliás, isso aqui é a forminha que muita gente usa pra fazer aquele ovo caseiro. E aqui dentro tá recheado de chocolate. Essa opção aqui, ó, tá saindo por 21,99, 22 reais. Já quebra um galhão, ainda dá pra meninada fazer a festa, né? Pois é, ainda dá pra divertir ali com a família, derreter esse chocolate, colocar na forma, depois pra geladeira e aquela expectativa de ficar pronto. Obrigada, viu, Natália?